O que que tá fazendo, né? Caminharei, não me cansarei Agora vai dar certo Caminharei, caminharei Não me cansarei E seguirei, seguirei Uma rei dos reis, uma rei dos reis Caminharei, de novo, vai Caminharei, caminharei Não me cansarei Não me cansarei E seguirei, seguirei E seguirei Uma rei dos reis, uma rei dos reis Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre esperto Deus é bom e fiel Você conhece o amor Muito complexo Ele está sempre esperto Deus é bom e fiel Rezarei o meu hormônio E praticar Eu dançarei Eu dançarei Eu dançarei Não me cansarei Não me cansarei E seguirei E seguirei Uma rei dos reis, uma rei dos reis Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Não me cansarei E seguirei E seguirei E seguirei O mal reduzido Porque era minha força, Deus é bom e fiel Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre esperto Deus é bom e fiel Eu sigo em sua mão Deus é bom e fiel Sempre esperto Deus é bom e fiel Deixa ele o meu amor